Levanta a mão, levanta a mão O que vocês querem ver? Fala, gente! Oh, 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 oh Sabe lá que vem, oh É pra lá que vai Hoje eu te deixando nessa trilha Cês sabem muito bem que eu represento minha família Meu mano, percebe que minha rima é verdadeira Vou levar a folhinha, gostei de subir a ladeira pra nada Sempre fazendo a minha improvisada Representa a família, mano, também a que é baita Por isso, mano, que aqui quem tem a disciplina Joga a mão pro alto, eu te jogo pra cima Porque agora, mano, eu só chego pra disparar Meu lindo, que é uma droga e hoje eu vou te matar Cê fala demais, pena que cê fala, lindo Você nunca que faz, cê tá ligado, molequinha? Agora aí, boto seguro, cê é a promessa Pena, eu sou presente, não futuro Aí, moleque, aqui eu juro, né, capazo Cê sobe lá em cima, mas hoje para lá embaixo Moleque, se falo, tô rimando cheio de ódio Porque MC fraco, igual tu não sobe no pódio Olha, cês sabem muito bem, parceiro Eu carrego o ódio, mas no Chile, no palco Sabe, parceiro, antes de subir no pódio Você tem que deixar o legado no asfalto Eu deixo um legado na rua, que meu bro Não é porque cê fala de palco no palco Eu só faço show, cê tá ligado? Moleque, até mato no boom, bebe No segundo round, nino, cê morre pro trap É, no segundo round, ainda tá no primeiro Pra mostrar que nesse verso é mentiroso Não é verdadeiro, parceiro Pra mim, você não é ninguém Você faz o seu jogo, você abre pra alguém Abro pra alguém pra chegar lá Porque eu tenho que aplaudir alguém no meu lugar Hoje eu sei que esse é o meu sonho Hoje eu abro o álbum e amanhã você abre o meu Não, abre o meu, quem sabe cê se fudeu Parceiro, sabe muito bem que na rima cê é escroto Como que você quer aplaudir lá no seu espaço Na verdade, mano, você quer tomar espaço dos outros É isso que cê fala Vendo que eles me juntou Então da boca só sai falha Cê tá ligado? Nunca paro Abri o chão pro teto, mato ele O seu nunca dá trabalho Eu não sou falha, você fala pela nunca Você fala que da minha boca só faz falha Da minha boca sai, dá caminhada nunca Dá caminhada nunca, dá caminhada nunca Da minha boca sai bala, é na sua nuca Calma, moleque, cê é promessa Então acho que tá na terra do nunca faz uma era Palmas, palmas, faz palmas O tentão pega o rio e gosta de drama, né bicho? Jurados em 3, 2, 1 Tem o Kenner, primeiro o loud É pra lá que vem, é pra lá que vai É pra lá que vai, cima que constrói E o Ken Samurai Tá ligado o nino na minha frente e hoje cai Tá ligado no brinco, na minha rima Seu brilho não me ofusca Cê julga a minha, quando cê vai lança a sua música Caralho, foi mal cuspir Chuva de rimar nesse otário Brinquei com a sua mente, mano Pique, é um cubo mágico Nada a ver, não é um cubo mágico Meu mano, sabe muito bem que você não consegue fazer improvisada Cê fala até que é gladiador Só que não causa minha dor Já percebe que minha rima é minha espada Então, mano, você fala do meu som Cê sabe muito bem, parceiro Eu faço R.A.B. Eu nunca vou lançar o som Eu lanço o freestyle que fica melhor que sua letra Que cê demorou três noites pra fazer Acho que, moleque, cê cabeu de cair na ilusão Não é três noites pra fazer A música eu faço de fim E essa espada do moleque parece um pão Parece um pão Só que você sabe, meu irmão Que aqui o clima tá pega Você quer falar de pão Só que sabe muito bem Eu entendo assim Nada pra matar ele E gaguejou, gaguejou Pena que não encaixou azeite Não é manteiga Eu rimo gostoso no azeite Só que você tem uma rima Que cozinha uma rima Cozinha um beat E te acabo logo com essa autoestima Acaba com minha autoestima Nunca porque eu sou bonito E você rima No aqui é esquisito Então uma parada, mano Eu vou te explicar Tá gostoso no azeite Que bom, eu vou te demorar Sai pra lá, na rede Tá bonito, Zé bonitinho da rede Saudado, moleque, que eu não paro E hoje eu expliquei o escuro no claro O escuro no claro Você sabe muito bem, parceiro Que contra mim você sempre vai Rebeceder O escuro no claro Você dorme na rede Sonha pesadelo O ring light brilha mais do que você O ring light brilha mais do que você Ele brilha pra me iluminar Pra eu bater em você Já na nossa mano Aqui você já perdeu Volta na próxima semana Que essa aqui não deu Essa aqui não deu Só que você se fudeu Já percebe que eu deixo meu Largado e fui na rua Parceiro Você não ilumina a batalha Eu sou o sol Você transmite a luz Que ilumina a rua Falma, palma Falma, palma A movimentação Daquele jeitão Barulho pra bater Barulho pra cima Para ali o Keng Diferentemente lindo Gol Gol Pela plateia Do do Keng Tirados em 3, 2, 1 O ring light brilha Do do Keng E o Keng será a próxima fase Essa aqui não tem um erro Essa aqui não tem um erro Não tem uma câmera E não tem um erro Obrigado.